A Serra do Laroco recebeu a principal etapa da primeira edição da Volta ao Alto Tâmega em Bicicleta. Com a saída de boticas, os mais de 100 ciclistas tinham como objetivo final o topo da segunda serra mais alta do país continental depois de pedalar em mais de 200 quilómetros. Para Delmino Pereira, é uma simbiose perfeita esta magnífica região com o ciclismo, felicitando os municípios que têm apostado no ciclismo. Está de parabéns, é uma região que tem apostado bastante na sua promoção internacional e nacional através do ciclismo, com provas de estrada e também de montanha e de facto este grande prémio, esta Volta ao Alto Tâmega e principalmente a Volta a Portugal com a chegada aqui ao Alto e também algumas das taças de Portugal que se irão realizar aqui em BTT, em Cross, em Downhill, irão ter feito desta região um destino ótimo para a prática do ciclismo e obviamente que todos estes municípios, toda esta região está de parabéns e o ciclismo agradece porque penso que também nós poderámos retribuir com um belo de espetáculos desportivos. Em relação a esta prova, referiu que esta serve para uma preparação para a tão esperada Volta a Portugal em Bicicleta que regressa a estas terras no princípio do mês de Agosto. É uma primeira experiência de uma etapa que poderá ser uma das etapas rainhas da Volta a Portugal. É com certeza a etapa rainha da Volta ao Alto Tâmega, foi uma jornada dura, difícil, exigente, bastante competitiva mas de facto os atletas vêm aqui com o objetivo também eles de ver como é que será a Volta a Portugal em Bicicleta. Esperamos ter aqui um belo dia de sol como hoje e que estas paisagens possam ser exibidas para todo o país e para todo o mundo porque de facto isto é uma zona, um paraíso a descobrir e é importante que o ciclismo também ajude a promover esta região. José Capella, representante máximo do ciclismo no distrito, agradeceu à comunicação social presente. Muito obrigado por estarem presentes e levarem-os a todas as casas desta região que é maravilhosa. Esta é a imagem do ciclismo regional, neste caso nacional, porque é uma prova nacional. É a Volta ao Alto Tâmega, como vocês têm, como sabem, uma prova que vai ter quatro etapas. Teve ontem um prólogo em Chaves, hoje teve uma etapa de 200 km. Amanhã tem duas meias etapas, uma de manhã e outra à tarde em Valpaços e em Vila Pouca da Guiara. Foi uma prova espetacular, teve 200 km, em que ligou Chaves à Vila de Montalegre, uma linda vila, uma paisagem maravilhosa, uma subida ao céu, como se costuma dizer, e aqui é o sítio onde uma chegada, uma volta na estrada é espetacular. De maneira que, mais uma vez, obrigado por estarem presentes. Para Amaro Antunes, um conhecedor desta subida ao Alto da Serra, apesar da dureza da etapa, a equipa cumpriu o objetivo, vencendo e conquistando a camisola amarela. Eu já conheci esta subida, sabia que era uma subida bastante dura, com algum vento, mas como é óbvio, a equipa estava moralizada e tudo fizemos para tentar a vitória e felizmente conseguimos. E agradeço a todo o staff e a equipa pelo apoio que me deram. Foi uma etapa bastante dura, mas a equipa estava mentalizada para o que íamos enfrentar e correu na perfeição. Conseguimos a vitória, conseguimos dar uma vitória aos patrocinadores. Em relação à manutenção da camisola, mais desejada, referiu... Como é óbvio, já que chegámos lá à camisola tão desejada, agora vamos tentá-la defender. Amanhã é outro dia, agora há que descansar bem e amanhã pensar em defender a camisola, como é óbvio. Para o Autarca de Montalegre a satisfação era generalizada, sendo que com este tipo de provas desportivas é que se promove a região e assim justificar o investimento feito pelo município na Serra do Larouco. É uma prova que esperamos consolidar no futuro. Para ser a primeira edição esteve muito bem. A prova rainha agrada-nos e congratulamo-nos que seja ou tenha sido Boticas de Montalegre. Uma prova extensíssima, com 203 quilómetros, a exigir muito destes jovens atletas e que conseguiram superar todas as dificuldades e chegar aqui ao alto da Serra do Larouco, o segundo ponto mais alto de Portugal continental, com toda esta frescura que se registra e que é de enaltecer. Estamos na primeira edição de uma prova desportiva que vai ter que ter implantação nacional, vai ter que futuramente ser falada em todos os órgãos de comunicação social e vai ser uma forma simpática de promovermos, através do desporto, através do ciclismo, o potencial turístico que a região do Alto Tâmega tem. Este ano foram três dias, no próximo ano terão de ser cinco ou uma semana, porque três dias de facto é de muito pouca visibilidade. complementarmente, e porque conseguimos em 2014 consagrar o ciclismo, ou consagrar o Deus Larouco, a Serra do Larouco, à volta a Portugal em bicicleta e às provas de maior dimensão no panorama ciclista português, já que conseguimos essa consagração, podemos também considerar que estamos hoje perante o pontapé de saída, perante a primeira prova das muitas que anualmente aqui vão ter que acontecer, e é bom que se diga, porque há muita gente que dorme as manhãs na cama e não sabe que ao fim de semana, aos sábados e aos domingos, graças ao investimento que o município de Montalegre fez, há centenas de atletas ou milhares de atletas que anualmente, aos fins de semana, vêm atacar a Serra do Larouco. Naturalmente que isto cria dinâmicas locais que é necessário saber aproveitar para que sejam potenciadas economicamente. Todo este investimento, todo este aparato que hoje aqui se verifica, terá naturalmente a sua consagração máxima, numa das etapas rainhas da volta a Portugal em bicicleta, que se inicia em 28 de julho, e que vai ter também um dia dedicado ao Conselho de Montalegre, e com o final de etapa na Serra do Larouco, e nós cá estaremos para aplaudir os atletas, e cá estaremos para, de mãos dadas, todos juntos, promovermos a nossa terra, promovermos o nosso Barroso, promovermos Montalegre, promovermos a nossa região, e sobretudo promovermos o desporto. Em relação à prova que já vai na sua quarta edição, troféu Acácio da Silva e como na Geia, aquele que foi o grande ciclista a nível mundial, deixou o apelo para todos os amantes da modalidade, ora participantes, ora aficionados, que anotem na agenda ao dia 12 de julho, onde todos os interessados podem fazer a sua inscrição, através do site do município. O troféu Acácio da Silva está já institucionalizado, tem já também um calendário muito próprio, é uma homenagem que o município de Montalegre entende e deve fazer, e que se impõe que faça ao nosso grande ciclista, que participou nas grandes provas mundiais do ciclismo, o Acácio da Silva, e é com muita honra que nós lhe consagramos uma prova e dedicamos ao seu nome, e é também a altura, nessa altura, podermos contar com a presença dele, que nos apraz muito e nos honra significativamente. Primeira edição da Volta ao Altâmega em Bicicleta, com a etapa rainha a subir ao ponto mais alto da Serra do Larouco. Uma primeira edição com a perspetiva de continuar a colorir as estradas da região. Este ano de estreia foi Amaro Antunes da equipa Alumínio Jantarte, numa longa e duríssima etapa com mais de 203 quilómetros, o grande vencedor, e conquistando a camisola amarela. A bicicleta a ter cada vez mais um lugar de destaque na zona de Borroso. A primeira chegada ao alto da Serra do Larouco, o adversário Luz de Amaro Antunes. Chega também o camisola amarela, João Bratão tem papel a fazer segundo. Chega também o adversário 18, Sérgio Sousa, ele abre a desertar, o adversário 22, o adversário 14, João Vista. E aí